Aqui na primeira fileira, a sua vida vai passar diante dos seus olhos. Eu vou estrear como dramaturga, eu tô emocionada, gente, eu tô muito emocionada. Ai, gente, calma, calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ai, seu Machadinho, olha, espero que o senhor goste, tá? A gente fez isso com muito amor pro senhor. Primeiro sinal, primeiro sinal. Não, seu Machadinho, você é o porco, Leitão. É, porque ele tá dizendo que também tá feliz, que ele também tá gostando. Que tá feliz. Não, 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 gente, não pode ficar gritando, começa, começa. Isso é feio, é falta de educação. Só em peça infantil que se faz isso. É falta de educação. Ô, Machadinho, o que que é, hein? É drama, é drama tradicional, é um drama épico, é uma comédia, uma comédia stand-up. É uma comédia ligeira, é musical, é... Começa, 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 começa. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Vicentina Machado. Pedimos aos senhores da plateia que não podem filmar nem fotografar o espetáculo sem autorização prévia da produção ou deixar pingar um dinheirinho pix na mão do Leleco no final do espetáculo. Então, por favor, fiquem agora com a história dessa mulher que o Brasil nunca ouviu falar, mas que ela é Dona Vicentina, a heroína do Brasil. Ai, ai, ai. Merda! Lindão, 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 lindão. Menos por cento. Eu sou o Machadão. É papai. O marido de Vicentina, a heroína do Brasil. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu vou fazer você ficar mais feliz ainda, mozão. Bacana, Clô. Agora senta. Mas onde está a Vicentina? Onde está essa mulher radiante? A flor mais perfumada do meu jardim. Onde está Vicentina? Vicentina! 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 Eu estou aqui, querido! Ô, ô, parou! Querido! Parou! Eu estou aqui! Parou, 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 parou. O que aconteceu aqui? Não, senhora, isso aqui que foi... É que a dona Rosinha, ela está com medo do porco. Então ela falou que ela não ia sair do quarto. Eu sei, mas tudo tem limite. Da Fernanda Montenegro para a Rosinha, deu para engolir. Agora, da Rosinha, para isso, fica puxada a coisa. Eu sei, senhora Lair, mas ela está com medo. Ela não quer fazer isso, senhora Lair. Mas que bobagem. Um porco não vai fazer mal para ninguém. Não é nem um porco, é um leitão, gente. Mas é trauma, as pessoas, às vezes, ficam com medo. Gente, esse porco selvagem lá fora... Ah, meu Deus do céu... Ele destruiu a minha bolsa caríssima, uma Jotinha. Ainda é o porco que o Leleco comprou enganado. O que o seu Rosinha está vestindo de velha? Amor, senta aqui. Senta aqui, por favor. Ele está interpretando a mamãe. Ele está mandando muito bem. É um ótimo ator, está incrível. É uma personagem de muita profundidade. Machadinho, atualmente, a profundidade da tua mãe é sete palmas da terra. Põe isso na tua cabeça. Agora, Manu, daqui a pouco vai ter eu também. Eu vou aparecer como personagem. E quem vai fazer teu papel? Não vou dar spoiler. Vamos retornar. Machadinho, meu filho. Oi. Meu grande filho, meu filho querido. Aonde você está? Sim. Eu sou a mãe mais feliz do mundo. Mamãe, mamãe. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora, mamãe. Papai, papai. Ai, que coisa mais linda. Papai era dos Beatles, eu não sabia. Ai. George Harris, será papai? Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Mamãe, mamãe, mamãe. Onde é que está? Onde é que está a minha noiva? Será que ela sumiu junto com a minha carteira? Ei, George. Machadinho, você vai deixar ele me ofender desse jeito? Eu não escrevi nada disso, não. Mas ele é um ator tão bom que eu vou deixar ele ver. Olha, que legal. Meu filho, meu filho, vem aqui, meu varão, e me dê um abraço. Parou a peça. Parou a peça. Parou a peça. O que que houve? Venha, meu varão. Não vou. Não vai. Aí, a gente passa no horário, que a criança está assistindo. Ele já falou um negócio de physique de role. Agora o negócio de varão, não tem mais sentido. Eu não quero fazer...